Vim com a máfia da laranja, alô meu parceiro eterno, Deival Tamo junto e misturado, legal, porque o comando é nosso, viu papai? Cê mora no meu coração, valeu neguinho! Central Arrochadeira.net Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo louco, mas tô largado Nada de dormir vão evitar fazer churrasco Freezy tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Ligar o paredão, a galera na pressão Tem vida melhor, mas não presta não Os playboy tirando onda Tomando corona e as gatinha tudo louca, bicho Tomando scobits Os playboy tirando onda Tomando corona e as gatinha tudo louca, bicho Tomando scobits Os playboy tirando onda Tomando corona e as gatinha tudo louca, bicho Tomando scobits Os playboy tirando onda Tomando corona e as gatinha tudo louca Tomando scobits E o telefone do Boteco da Bragadeira é o 779-8873-9901 A vida pra galera que eu já comecei, acabei de chegar depois das seis Tô bebo louco mas tô largado, nada de dormir vão evitar fazer churrasco Frize tá lotado de gelada, já mandei limpar a piscina Ligar o paredão, a galera na pressão, tem vida melhor, mas não presta não Os playboy tirando onda, tomando corona e as gatinha tudo louca, bicho Tomando scobits, os playboy tirando onda, tomando corona e as gatinha tudo louca, bicho Tomando scobits, os playboy tirando onda, tomando corona e as gatinha tudo louca, bicho Tomando scobits, os playboy tirando onda, tomando corona e as gatinha tudo louca, bicho Tomando scobits, esse é o Boteco da Bragadeira